Nesse episódio, vamos conhecer a Amazônia, quer dizer, uma parte dela. A Amazônia é enorme. Nós estamos especificamente em autazes. Sensação de liberdade, de ver essa natureza esplendorosa, esse rio infinito. E quer saber o que fizemos aqui? Tomamos banho de rio, passeamos de canoa, aprendemos sobre os animais e plantas da região, vimos árvores com mais de 400 anos, pescamos piranha, vimos jacaré, comemos larva de coco. E aí, pela cara, será que eu gostei? Também colocamos a mão em formigueiro, rimos e também choramos. Com certeza foi a viagem mais emocionante da minha vida e estou ansiosa para mostrar cada detalhe para vocês. Claro que não pode faltar dicas do que levar e quanto custa toda essa brincadeira. Tenho certeza que até o final do vídeo você já vai estar arrumando as malas para ir para a Amazônia. E aí, tá pronto para conhecer um dos lugares mais importantes do mundo? E acabamos de chegar na nossa pousada na selva e eu vou contar um pouquinho para vocês como foi para chegar aqui. Nós pegamos ao total quatro transportes. Primeiro a gente pegou o carro, que levou a gente até o porto, depois a gente pegou uma lancha, depois a gente pegou uma Kombi e por último a gente pegou um barquinho. E nós já chegamos, como vocês podem escutar os pássaros cantando. E eu vou mostrar um pouquinho para vocês dentro da nossa acomodação. Vem para vocês verem. Ai gente, realizamos um sonho de estar aqui, viu? Ó, ventilador. Aqui tem o mosquiteiro, né? Tem tela também na janela. Tem mais uma caminha. Só eu e a minha mãe aqui, depois vou explicar para vocês. Tem também o banheiro, ó. E quem fecha o pacote de taiguana não precisa se preocupar com mais nada. É questão do transporte, eles cuidam a parte aqui da hospedagem, dos passeios. Tudo eles organizam. E meus seguidores têm o quê? Desconto. 5% de desconto. Só falar que o Vila tem que partir e automaticamente você ganha. Deixa eu mostrar para vocês. Aqui é a pousada. Mas antes, ah, vou contar importante para vocês. Aqui, gente, tem quartos privativos e quartos compartilhados. Os quartos privativos são um pouquinho mais caros, mas você tem, né? Todo o seu conforto, toda a sua privacidade. Então a gente preferiu o quarto privativo com o banheiro privativo. Olha, essa aqui é a nossa casinha, o nosso quarto. Aqui é o banheiro coletivo. Aí andando aqui temos essa árvore imensa. Para cá temos um pomar. Olha, nessa parte aqui temos um pomar. Para cá temos os quartos compartilhados. E aqui é a área comum que o pessoal fica para nadar no rio. E aqui é onde é servido o almoço, o café e o jantar. Como eu disse para vocês, nós não ficamos em quarto compartilhado. Ficamos em quarto privativo. Mas vim aqui no quarto compartilhado para mostrar para vocês como que é. Chegamos pertinho do horário do almoço. O almoço aqui começa às 12 horas. E já tem almoço. Olha que delícia. E você pode comer à vontade no almoço. O café da manhã, o almoço e o jantar estão inclusos no pacote da iguana. E agora presta atenção onde fica a nossa pousada. no meio das árvores. É uma experiência única. E com esse rio maravilhoso na frente da pousada, a gente tem que dar um mergulho, né? E aí, como é que foi? Uma delícia! Muito bom! Agora estamos tomando um cafezinho aqui, porque já já, três horas da tarde, saímos para fazer um passeio. Hoje é dia de pescar piranha! E lá vamos nós! Pegamos a canoa para fazer o reconhecimento da floresta. Todos os passeios na floresta são feitos em grupo e acompanhados de um guia bilíngue que passa todas as informações. E agora a gente está aqui bem pertinho das vitórias rédeas e o guia está explicando que na raiz dela, assim, tem espinhos, que é uma forma dela se defender. Gente, só sei que é lindo. É lindo ver de pertinho algo que a gente só via, assim, em filmes, em livros, em fotos. É sensacional! E foi assim, o guia fez sons para chamar alguns animais. Minha mãe viu e quis reproduzir do jeito dela. O gringo alemão viu e quis imitar minha mãe. Você tem que tentar! A gente se diverte. A verdade é que no final o seu grupo vira sua família na selva. Você se apega a cada uma das pessoas. O clima aqui na Amazônia é muito louco. Aqui chove muito! É praticamente impossível ir na Amazônia e não se molhar. Aqui chove todos os meses do ano. Em alguns meses chove mais, em outros menos. Mas sempre chove. Então o que está acontecendo com a gente aqui é comum, tá? É claro que as chuvas aqui passam muito rápido. E quer saber? A chuva também faz a alegria da galera. E de repente a chuva para e já vemos um raio de sol. Então, bora pescar! E agora vamos pescar. Estamos aqui pescando piranha. Estou na função. Aqui, deixa eu mostrar para vocês. Tem um manzol com carne de frango. Aí a gente joga. Deixa eu... O mais longe possível. E dá meio que uma batidinha na água. E depois daqui é só esperar. Com um pouquinho de paciência, todo mundo pesca. Minha obra de arte, minha primeira piranha. E olha só os dentinhos dela. Ai meu Deus! Pira significa peixe. Anha é diabo. Por isso a gente chama piranha, peixe e diabo. E quando você pesca, você pode devolver ela para o rio ou você pode levar. E se você quiser levar, na pousada eles preparam para o jantar. E já te adianto que fica uma delícia. Eu fui a campeã da pescaria. Pesquei quatro piranhas. Caraca! É a surturda bicha, né? Depois de pescar, fomos em busca de ver o pôr do sol. Agora é o momento que a gente para no meio do nada. E dá um tibum. Um, dois, três. Tinham muitas nuvens, então não deu para ver o pôr do sol. Mas de qualquer forma, foi incrível. E uma outra coisa importante, que eu já sei que vocês vão perguntar. É se aqui tem piranha. Foi a mesma pergunta que eu fiz para o guia. E ele falou o seguinte, ó. Tem piranha, mas no raso. No fundo, não tem. Então, fiquem tranquilos. Aqui não tem piranha. Nesse lugar que a gente está pulando, é seguro. É tranquilo. E é maravilhoso. E na hora de voltar para a canoa, pode ficar tranquilo que o guia ajuda. O ideal é levar para o passeio uma toalha daquelas que secam rápido, sabe? Olha, temos uma amiga preparada que trouxe lanches para a selva. Kit Primeiro Socorro. Kit Primeiro Socorro. Kit Primeiro Socorro, essa é a lanchonete, a farmácia, tudo. Tem que ter alguém no grupo que é assim. E acabamos de chegar no pôr do sol. Trocamos de roupa rapidinho. A roupa durante o dia pode ser um maiô, um biquíni com um short, coisa bem leve. Mas para a noite é bom você ter uma calça, uma blusa mais de manga, por causa dos mosquitos, né? De dia é bem tranquilo aqui em questão de mosquito, mas à noite tem mosquito. Indico também vocês trazerem... Qual que é o nome disso, mãe? Repelente. Repelente. Repelente desse tipo que espirra. Por quê? O que passa, ele fica na pele. Esse aqui fica por cima da roupa. E o mosquito, ele pega por cima da roupa. Então o ideal é você ter esse daqui, ó. Esse que é o spray. Se eu não morrer, né? Porque a parte de eu morrer e os mosquitos me pegaram. Me pegar, eles não pegam. Agora vamos ver quem, mãe? Jacaré. Bora com a gente. Olha, na pousada tem luz elétrica, mas na floresta não. Então tava tudo escuro. A única luz era da lanterna do guia. É incrível como o guia é rápido pra ver e pegar o jacaré. Aqui na Amazônia, a gente tem cinco tipos de jacaré. Temos jacaré papo amarelo, jacaré paguá, jacaré tinga, jacaré açú e jacaré pedra. Jacaré não é uma palavra brasileira portuguesa. Jacaré é uma palavra em tupi-guarani que os indígenas deram por causa de que o jacaré olha de banda. Então, jacaré significa o olhar de banda. O jacaré olha de banda e morde de banda. Se você está vendo aqui os olhos dele, ele tem aqui uma membrana ou uma cortina que passa de banda também, né? Nas laterais. O que acontece é que ele utiliza essa lente de contato pra ele ver embaixo d'água e pra ele não se machucar o óleo. E aí, mãe, qual que é a sensação? Ah, ele tá mancinho aqui pertinho de mim. Meu amigo virou best friend. É importante dizer também, gente, que a gente não machuca ele, tá? Não tem linha, não tem nada. A gente tá segurando aqui. O Gui ensina como segurar pra não machucar ele e ele também não machucar a gente. E depois que a gente termina aqui de ver e o Gui explicar, a gente solta novamente na natureza. Dá tchau pra câmera? Tchau, amigo. Tchau, amigo. Depois voltamos pra pousada e fomos direto jantar. E no menu tinham as piranhas que nós pescamos à tarde, acredita? Tim, tim. Um brinde ao nosso primeiro dia na floresta. Bom dia, meus amores. Hoje acordamos... Cinco? Cinco horas. Porque por volta de cinco e meia a gente sai pra ver o nascer do sol, que foi lindo, tava tudo escuro, mas aí depois você vê o dia ralhando. Ai, gente, é tudo de bom. Quando pegamos a canoa pra começar o passeio, ainda estava tudo escuro. Mas aos poucos vai clareando. Hoje não deu pra ver o nascer do sol, mas tenho fé que conseguiremos nos próximos dias. Mas de qualquer forma, valeu acordar cedinho pra ver essa linda revoada dos pássaros. Fala a verdade, parece até cena de filme. E quando voltamos para a pousada, já estava tudo claro. O café, o almoço e o jantar tem horas certas aqui. Todo dia é a mesma coisa. Então, o café é sete, o almoço é meio-dia e o jantar é sete. Fica tranquilo que o guia, cada grupo tem um guia. O nosso grupo tem um guia e esse guia todo dia passa a programação pra você. Então é bem tranquilo, não precisa decorar nada, que ele vai te explicando ao longo do dia qual roupa você vai usar naquele momento, o que vocês vão fazer. Então agora a gente vai tomar café da manhã. No café da manhã sempre tinham frutas, pães, bolos, café, leite e suco de cupuaçu. Tudo incluso. E agora vamos para a selva. Já estamos com blusa, manga comprida, calça comprida, tênis, capa de chuva porque está chovendo e repelente. Importante trazer a capa de chuva, gente, porque chove bastante aqui. E assim, a capa de chuva é pra você não ficar todo encharcado, né? Então, lembre-se, bote na mala, capa de chuva, repelente, protetor solar, mas o quê? E animação. E animação, gente, porque vai começar. E não esquece de levar uma garrafinha pra encher de água e levar pros passeios. Agora paramos aqui na selva pra começar a nossa caminhada. Essa árvore, com essa casca da árvore, você pode fazer tinta vermelha ou tinta preta. Em cima, não agora, mas a temporada dessa árvore já passou. Porque ela cria uma castanha ou uma casca grande, onde por dentro tem castanhas. E o guia vai nos apresentando diversas árvores. É chocante como muitas coisas que usamos no dia a dia vem da floresta. Sabe o metiolate? Aquilo que passa no machucado. A gente tá na árvore, que é a substância que usa pra fazer o metiolate. Olha isso. E a ferida vai fechar. A gente pode fazer muitos artesanatos com esse daqui. Que eu vou fazer presente pra vocês também. Também aprendemos técnicas de sobrevivência. Um copo, né? Colocar água. Depois de beber água aqui. Um, dois, três. Minha mãe tá tentando ali, ó, subir. É fácil, difícil? É difícil. Vou balançar. O balançar, acho que é mais fácil. Aí vai, mãe, vai dar certo. Boa! Encolhe as pernas. Dupla as pernas. Isso! Boa! Nossa senhora, que sorriso! Gente, essa é a larvinha que vem dentro do coco. Dizem que tem gosto de coco. Eu vou provar. Vocês teriam coragem de provar? Sim ou não? Deixem nos comentários. E agora é o momento. Gosto de coco, bom? É, comível. Ah, começa ruim, muito ruim, mas depois fica bom. Quando você morde, é uma gosma bem densa. Mas é bom. No final é bom. Fica tipo um chicletinho na boca. Repelente natural, gente. E aí, mãe, o que você achou? Maravilhoso. Uma experiência completa. Fascinante. Recomendo para todos. E nós chegamos no passeio bem na hora do almoço. Então, já vamos almoçar. Lembrando que o almoço aqui está incluso. Então, você pode comer à vontade. Só que a bebida você paga à parte. Se você quiser um suco, um refrigerante, uma cerveja. Tem aqui. Você compra, né? E no final você paga, na hora que você for embora, você paga a conta total das bebidas. Água tem de graça. Água é só você pegar ali no bebedouro que fica o dia inteiro. O bebedouro é à sua disposição. Você pode beber o tanto de água que você quiser. Então, a água é de graça. Já está incluso. E uma dica importante é você trazer Benjamim. No quarto tem tomada, tem energia, mas não são muitas tomadas. Então, se você tem celulares para carregar, você vem com outras pessoas, é bom você ter Benjamim. Ó, e se você está gostando de curtir a Amazônia com a gente, das dicas do vídeo, já aproveita para se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar sua curtida e compartilhar com todos os seus amigos. E se quiser fazer esse passeio, não esquece. Fala com a Iguana que você é seguidor tripartil, que a gente conseguiu 5% de desconto para vocês para curtir a Amazônia, curtir o nosso Brasil. 3 horas da tarde. Partiremos para a selva, porque hoje, mãe, vamos dormir na selva, gente. Vou passar algumas dicas para vocês. Importante levar repelente. A noite na selva faz um pouquinho mais de frio, então... Não é frio, nossa, que frio. Mas leva um casaquinho, pode levar o lençol aqui, que tem da pousada, para usar lá. Claro que depois tem que trazer de volta. Mas o quê? Tem que levar... Roupa de manga comprida, blusa de manga comprida, calça comprida, tênis, meia. Agora, acabamos de chegar no nosso acampamento. Vou mostrar para vocês enquanto está claro, para vocês verem onde vamos dormir. E também vamos aprender como se monta uma rede bem forte para aguentar a gente durante a noite. Colocamos a mão direita, a corda vai pela direita. Passamos aqui por dentro, de baixo para cima. Pronto, com a ajuda do guia, conseguimos montar as redes. Agora é hora de aprender a fazer a decoração do nosso acampamento. E acabamos de ver fazer fogo primitivo. Fala a verdade. Foi muito bom. Gente, foi chocante. O guia tinha isqueiro, mas ele queria mostrar para a gente que é possível. E aí a gente viu ele fazer, do nada, surgir fogo. Foi sensacional. Sabe aquela coisa que você vê nos filmes, de fazer fogo esfregando dois pauzinhos? Isso se chama fogo primitivo. O guia nos mostrou, na prática, que é possível. Pronto. Aham. Já fizemos, gente. Começou agora. Aqui, ó. Tá vendo? Uh! Uh! E sabe o que é o mais louco? É que na selva a gente aprende a valorizar as pequenas coisas. Para você, pode ser só mais um fogo. Mas para quem estava ali, com certeza foi um dos momentos mais emocionantes da viagem. Não só pelo fogo em si, mas porque foi a primeira vez do nosso guia Anderson fazendo fogo primitivo. Ele sabia que era possível. Ele sabia que era possível, sabia como fazer e não desistiu até conseguir. Um exemplo de perseverança. No final, você vai entender que a Amazônia não é uma viagem comum. Aqui você aprende a se conectar com a natureza, com as pessoas e com você mesmo. Cada conquista, cada momento tem um significado super especial. E eu sinto que agora a minha missão é mostrar para você a beleza desse lugar. Um lugar onde o céu reflete no rio. E parece que você é só mais um elemento dentro de um quadro, de uma pintura, de uma obra de arte. É incrível. E agora paramos no meio do rio para assistir o pôr do sol. Ontem tinha muitas nuvens, mas hoje foi lindo. Conta o que vocês estão sentindo. Maravilhoso. Você vai, sim, Milena. Surreal tudo isso. Uma energia maravilhosa, mágica isso aqui. Incomparável. E essa natureza tão maravilhosa. É lindo ver o céu e o rio mudando de cor. E olha a lua, compondo a paisagem. E mesmo quem não sabe nadar, pode aproveitar. É só usar esse colete. E depois de assistir o pôr do sol, voltamos para o acampamento. Agora o guia já está fazendo nossa comida. Vamos jantar por aqui e dormir nas nossas redinhas. Comidinha pronta, vamos jantar. E olha que linda essa mesa. À noite saímos de canoa com o nosso guia para ver a floresta e o céu todo estrelado. É impressionante. Infelizmente a câmera não consegue captar o que os nossos olhos conseguem ver. O jeito vai ser você ir para presenciar. Bom dia, meus amores. Bom dia. E aí, mãe? Conta para eles como é que foi dormir na rede, como é que foi dormir na selva. Maravilhoso, gente. Espetacular. Eu acho que é uma experiência que todos deveriam fazer. É simplesmente incrível. E assim, não dá nem tempo de você sentir medo. Você fica conversando até tarde, curtindo o momento. E quando você vê, se apagou na rede. Aí só acorda no outro dia. E o sonzinho da floresta é tão gostoso. Ai, acordei revigorada. E hoje já temos café da manhã. E depois partiu conhecer a casa dos ribeirinhos. No café da manhã tinha abacaxi docinho, laranja, pão e café feito na hora. Estamos dentro de um igapó. E aí precisa ficar abaixadinho, ó. E aí, mãe? Qual que é a sensação de passar? Gente, maravilhoso. É inemarrável. Só vindo para crer. É muito bom. E chegamos na casa de uma família ribeirinha. O Gui explicou um pouco sobre as árvores do quintal. Abacaba, patauá e jussara. E depois, como é feita, farinha de mandioca pelos ribeirinhos. Então, esse. Ele funciona assim. Eu coloco essa mandioca brava. Na propriedade também tem alguns artesanatos à venda. Caso queira comprar, lembre-se de levar dinheiro em espécie. E já estamos na nossa pousada. Acabamos de chegar da casa dos ribeirinhos. E agora, vamos dar um tibum nesse rio maravilhoso. E aqui tem o pacote de quatro noites, três noites, duas noites. E o mais difícil é você ver as pessoas que fazem o passeio com você indo embora, gente. Parte o coração. Isso é uma escola pra vida. Aqui, todos os dias, pessoas vão embora e pessoas novas chegam. E apesar das difíceis despedidas, a vida continua, né? No nosso caso, o passeio continua. Então, bora animar que tem muita coisa bonita pra gente ver na floresta. É muito bom, gente. Sensação de liberdade, de ver essa natureza esplendorosa. Esse rio infinito. É tudo maravilhoso. É muito bom, muito bom. Parece que não tem fim o rio, sabe? Você olha pra um lado, tá muito distante. Você olha pro outro, tá muito distante. É um rio muito largo. Nossa, gente. É uma experiência incrível. E assim, a gente filma, mas não consegue captar toda beleza, toda imensidão, todo esplendor do lugar. É só vindo pra crer. Vocês precisam conhecer, viu? Já coloca aí na lista. É um lugar renovador. Agora vamos para o nosso último jantar. Pensa numa comidinha caseira, simples, mas muito gostosa. E acordamos cedinho pra ver o nascer do sol. E no nosso último dia, fomos presenteadas com o nascer do sol maravilhoso. Com direito a ver boto. Aproveita e vai no nosso Instagram, arroba trippartil, que lá tem mais dicas dessa viagem. E depois de tomar um café da manhã reforçado, o guia nos leva até algumas seringueiras. A seringueira é a árvore de onde é extraído o látex, essa seiva branca que você está vendo escorrer. O guia aquece esse látex até ficar numa consistência mais firme. Com essa borracha são feitos pneus, calçados, enfim, muitos produtos. Até a bola de gás. Vai. É uma bexiga mesmo. Ó. E essa é a suma-uma. Pelo tamanho, presume-se que tem mais de 400 anos. Olha que monstruosidade de árvore. É muito grande. São mais de 3, 4 séculos. Quer dizer, mais de 400 anos. Que uma árvore dessa ou desse tamanho pode ter. Então, quanto maior seja uma árvore, menor são as folhas. E já chegamos na pousada. Vamos dar o último mergulho nesse rio maravilhoso. Porque daqui a pouco a gente vai almoçar e se despedir do pessoal. E a verdade é que aquele não foi o último pulo no rio. Depois dele vieram vários outros. É uma sensação tão gostosa que depois que você começa, não quer mais parar. E a água? É fria? Não. É quente? Também não. A temperatura é muito agradável. Depois que você entra, não quer mais sair. De tão boa que é. Ai, que delícia. E esse é o nosso último almoço na floresta. Ah, e importante. Lembra que no começo do vídeo eu disse que as bebidas são a parte que você paga quando vai embora. Então, lembre de levar dinheiro em espécie para fazer esse pagamento. E agora está chegando a hora de ir embora. Já estamos arrumando as malas. Uma hora da tarde a gente já vai embora. Dá uma dor no coração. Porque você se apega muito às pessoas. Porque aqui não tem internet. Então você tem que conversar. Você tem que bater papo. Você tem que interagir. E isso você faz muitas amizades. E aí chega o momento de você ir embora. Tem gente que fica. Tem gente que vai. Ai, que dor. E a vontade é sempre de ficar mais. Não tem jeito. Chegou a hora de ir embora. Tchau, gente. Tchau, boa viagem. Tchau. Que inveja. Que inveja. Que inveja. Pratear para o nosso amiguinho americano. A hora de ir embora é a mais difícil. Eu sei que você está pensando que eu sou uma chorona. Mas em minha defesa eu tenho para dizer que eu nunca choro nas viagens. Mas a Amazônia é diferente. Só vivendo ela de corpo e alma para você entender. E até chegar no nosso hotel em Manaus foram aproximadamente 3 horas e meia de viagem. Lembrando que o transporte para Manaus já está incluso no pacote da iguana. E por volta de 4 horas da tarde a iguana deixa a gente no nosso hotel em Manaus. Chegamos em Manaus. A viagem terminou. A iguana toma conta de tudo, gente. Você só se preocupa em curtir. A viagem é maravilhosa. Como eu sei que vocês já vão perguntar o preço, já vou logo falando. Esse pacote que nós pegamos é o Alligator. Que vem com 4 dias e 3 noites. No quarto privativo ele custa R$ 1.410. E no quarto compartilhado R$ 1.160. Lembrando que o preço vai variando de acordo com a quantidade de dias que você fica na Amazônia. Gente, vale tanto a pena. Vocês não tem noção. A gente volta renovado. A gente aprende tanto. Aprende com as pessoas que a gente convive. Aprende com a natureza. É sensacional. Sério. É uma das melhores viagens que eu já fiz. Saí muito emocionada de lá. Emocionada e muito grata por tudo que a gente viveu lá. Foi sensacional. Sério. Não vejo a hora de voltar pra cá. E gravar mais pra vocês. Espero que um dia eu possa até voltar com vocês. Quem sabe. Tô pensando até em talvez fazer uma expedição. Vai que. Então se liga no Instagram. Porque se tiver eu vou comprar pra vocês. Inclusive o Instagram. Rouba tripartiu. Aproveita pra seguir. E é isso, gente. Ah, e se for comprar esse pacote. Aproveita que eu consegui 5% de desconto pra vocês, hein. Só falar que viu no tripartiu. Falar que é cupom tripartiu. Que você ganha 5% de desconto. Espero que você também tenha gostado muito da Amazônia como eu. E que isso te inspire a conhecer a Amazônia. Se você gostou, não esquece. Aproveita pra se inscrever no canal. Ativar o sininho. Deixar sua curtida. E compartilhar pra todos os seus amigos. Chama todo mundo pra ir com você. Um beijo. E até a próxima. E aí? Partiu?